Hey Malta! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, no vídeo de hoje eu trago-vos um haul de decoração e basicamente eu ando a decorar o meu quarto e eu acho que existem coisas muito baratinhas que nós podemos comprar e que fazem um efeito muito diferente no quarto, deixou-o muito mais clean e muito mais bonito, muito mais ES, digamos. Temos aqui artigos do IKEA, não sei se vocês dizem IKEA ou IKEA, mas para mim sou o melhor IKEA, embora se leia corretamente IKEA, mas eu vou continuar a dizer IKEA. E também temos artigos da nossa querida Primark. Also, temos alguns artigos de uma lojinha daqui da beira que se chama O Rico Preço, não sei se pela vossa zona esta loja existe, mas vou começar pelos produtinhos lá que não são muitos. Então, para começar, eu comprei este cato, é um cato de cerâmica e eu acho que ele é bastante bonito. Não sei se vocês conseguem o perceber bem, mas basicamente ele é assim, todo castanhinho e eu achei que ele é mesmo bonito só para decorar e ele custou 2€, acho que foi super barato e depois como eu tenho estas coisinhas aqui, eu acho que é bastante pertinente para pôr alguma bijutaria, pulseiras e colares. Acho que acaba também por ser um 2 em 1. O segundo artigo é basicamente um cheirinho, não sei bem como é que isto se chama, mas também é do rico preço. Não sei se o artigo aqui foi 1€, basicamente tem um cheirinho de lavanda e se automaticamente a lavanda ao limpo e a roupa lavada é... Nós temos aqui basicamente uma coisinha para organizar a maquilhagem e já podem verificar que isto está um bocadinho cheio de coisas de maquilhagem. Eu não tenho muito efetivamente, mas é alguma e dá para organizar. Este coisinho custou 2€ e é do rico preço também, mas podem encontrar também na Primark, mas é um bocadinho mais caro. Porém é 3€, mas também a diferença não é assim por aí além. Agora vamos passar às compras da Primark, que não foram assim muitas, mas tal como eu disse a questão é comprar coisas para decorar e não um exagero, porque eu quero um quarto bastante simples e assim com um ar muito clean. E por isso temos aqui esta cestinha com todos os produtos e eu vou começar pelos discos de algodão. Então, para quem me conhece sabe que estes são os meus discos de algodão de eleição e devido a esta cena de toda a pandemia, eu fui lá fazer o meu estoquezinho porque já estavam a acabar. Depois passamos para esta coisa linda, que é basicamente um elefante e ele custou 5€ na Primark. E basicamente ele é um portador de velas e eu achei que era uma decoração muito bonita para eu ter aqui no quarto, até porque eu comprei velinhas para pôr aqui em cima. E aí adivinhem o cheiro? Isso mesmo! Lavada! Então, como eu vos estava a dizer, eu comprei o cheirinho e é evidentemente lavanda. Comprei este pecozinho de 24 velinhas por 1,20€ e elas mesmo sem estarem árvore, elas já libertam muito cheio, por isso eu acho que isto vai dar para muito tempo, mas eu acho que é um bom preço para velinhas, até porque elas cheiram super bem e pronto, acho que vão durar muito tempo, mas também posso dar-vos o meu feedback depois. Na mesma onda dos lavandas, temos aqui então uma vela, desta vez grande, de lavanda. É uma vela simples, mas eu acho que fica bonita na decoração, até porque ela é na forma de um... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, quatro, cinco... Um, dois, quatro, cinco, seis, 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 seis... É na forma de um hexágono. Estou me sentindo mesmo para fazer isto. Mas pronto, é na forma de um hexágono e eu trouxe este shampoo a seco da Batiste. É o que eu uso, eu acho que ele às vezes fica um bocadinho branco, mas o preço acho que é bastante bom. Se bem que eu acho que eles aumentaram, porque foi dois e setenta e cinco se não estou em erro, porque já não tenho aqui o talão. Mas é aquele que eu mais gosto. Também nunca experimento nenhum, porque eu experimento sempre diferentes quando vou à primária. mas eu gosto imenso, mas é preciso ter cuidado na hora de massajar o cabelo, porque às vezes fica branco. E às vezes quanto a compensa vir para a escola, as minhas amigas e as minhas amigas e as minhas amigas e as minhas amigas. Depois temos aqui umas luzinhas para o quarto, que são em forma da estrela e basicamente custaram dois euros. Elas têm dois metros, sim, têm dois metros e também são apilhas, por isso não têm de estar preocupados se têm ou não um sítio para pôr a fichinha perto do local onde vocês querem, porque funciona há pilhas. E eu gostei imenso e não sei se vocês vão colocar atrás de mim ou então na cama. Ainda vou decidir, mas eu só vou começar a decorar depois deste vídeo, porque eu queria gravar este vídeo. E depois começar a decorar, até porque também tenho que gravar com o vlog que estou a gravar, mas muita confusão. Depois, este artigo não tem nada a ver com decoração, mas sim com moda. E é uma tiara de pérolas. Eu acho que é tipo a minha carinha da vida, porque eu amo sempre com coisas de pérolas, tipo brincos de pérolas ou qualquer coisa relacionada com pérolas. Eu adoro e, pronto, eu vi esta. Ela não me parece muito resistente, mas eu tive de trazer porque são pérolas e eu acho que fica mesmo fofinho. E foram 4€, por isso acho que a minha foi assim tão caro, mas estou com um bocadinho de receio que os ticos arrebentem, até porque ela é toda de elásticozinhos. Enfim, temos este cestinho. Eu, basicamente, não tenho muitas paletas, mas estou a começar a gostar disto de maquilhagem, do mundo de maquilhagem e, por isso, eu estou mesmo a pensar em comprar mais. Mas eu ia comprar aqueles organizadores da Primark, não sei se vocês sabem, mas eles custam 12€ e eu achei que, tendo em conta que eu ainda não tenho muita maquilhagem, optei, então, por este cestinho que ainda é muito espaçoso. Então, passando agora para a parte da decoração do IKEA. Então, este candeeiro é, assim, uma espécie de uma bolinha. Eu acho que ele é mesmo engraçado e ele custou 8€ e o nome dele é Fado. Eu acho que eu estava apaixonada assim lá por um, mas ele estava esgotado, era dourado. Ele era muito bonito, mas eu acho que depois para o limpar e tudo mais ia ser complicado e com este é simplesmente limpar à voltinha e já está. E acho que dá um ar muito harmonioso ao quarto. Parece que temos uma luazinha ao pé de nós e eu gostei muito e pelo preço está super aprovado. Então, se calhar vocês já viram no cenário atrás estes catozinhos e, basicamente, este pack custou 4€ e eu acho que, assim, os catozinhos não parecem assim tão artificiais e foi por isso que eu os comprei. Eu era para ter comprado uns na Primark, mas achei que eram muito artificiais e não me pareciam nada bonitos. E, por isso, eu optei por trazer estes 3 do IKEA que custaram 4€ e eu acho que ficaram mesmo muito bonitos. Então, agora vamos assim para a parte que eu adoro. Vocês vão ver. Eu gravo os vídeos porque eu não tenho um tripé e por isso eu uso uma camada de livros para a câmera ficar à altura. Vocês agora estão a ver este cenário incrível. E, basicamente, este espelho custou 14€ no IKEA. Eu achei que o preço foi bastante acessível porque, além do espelho ser bastante bonito por ter estes pormenores daqui, também tem esta parte inferior que cabe joalharia. E, por último, mas não menos importante, eu trouxe este vasinho. Eu pensava que isto era um copo, mas, na verdade, é um vaso. E, basicamente, ele também é do IKEA. Acho que custou 2€ ou 1,75€. Não tenho a certeza, mas eu acho que ele é bastante prático para pincéis. Os meus pincéis não estão aqui. Só tenho estes 3 que são dos olhos. Mas acho que é muito prático até para guardar material escolar. Basicamente, eu estou aqui a olhar para todos os lados, mas acho que não comprei mais nada. Basicamente, do IKEA eu trouxe também esta mesa que vocês podem ver atrás de mim. Não sei se vocês têm interesse, mas ela custou 20€. Portanto, acho que é isto. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um mega like e também de subscrever ao canal. Não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram. E foi este vídeo por hoje. E já sabem que vejo-nos no próximo vídeo. Bye!